A suplementação de qualidade é na Max Titani Suplementos. Utilize o cupom SM e tenha aquele desconto especial. Link na descrição. Será que o Jorlan sempre teve razão? Desde o primeiro Olímpia, se o Ramon tivesse no mindset que está atualmente, hoje ele já poderia ter sido Olímpia? Juninho Pereira mandou 20 reais. E aí, Gorgo, acha que as pontuações que o Carlos Analister fez sobre o Ramon para as suas melhorias e o próprio Ramon disse ter se atentado ao mesmo trazer sua melhor versão nesse Olímpia? Gorgonóide e Jason, eles comentaram sobre e muito mais. Se você quer assistir esse podcast completo, o link está na descrição. Será que o Jorlan sempre teve razão? Desde o primeiro Olímpia, se o Ramon tivesse no mindset que está atualmente, hoje ele já poderia ter sido Olímpia? Notável a diferença do Ramon pós-derrota no Arnold. Não acho não. Foi interessante. Porque o Ramon precisava de tempo. O Sibam está nessa pegada competindo na Liga Pro cinco anos antes do Ramon. É verdade. Então assim, o Ramon tem uma genética absurda, tem gente, mas também tem limite, né? Porque ele está com a essência que ele vai evoluir dez anos e um ano não, pô. Me ajuda aí. Olha, eu vou falar aqui. O Itamar, será que o Jorlan sempre teve razão? Eu acho que ele tem uma parte de razão no sentido dele. Concordo. O Ramon, ele não teria perdido o último Arnold, se ele tivesse na ideia, sacou? Eu não sei se ele teria ganhado o Olímpia, mas ele não teria perdido o Arnold. Com certeza. Atualmente ele ia ser bicampeão do Arnold. O que pode acontecer é que o que vai acontecer esse ano aconteceria ano passado. Como assim? É, aí que está. Porque se esse ano o Ramon não ganhar, eu acho que vai bater na trave, mano. Ou seja, isso poderia ter acontecido ano passado, sei lá, alguma coisa assim. Vou mandar, então, aqui. E se o Ramon ganhar esse ano, vai todo mundo falar? O Jorlan tinha razão. Engole aí. Glória a Deus. Glória a Deus. E aí? Vamos ter que todo mundo se retratar com o Jorlan? Não. No sentido... Eu só acho que se o Ramon tivesse dado mais sangue do que ele dá, ele pode ser que esse ano passado seria o ano que ele chegaria muito mais próximo do que ele já chegou. Entendeu? Porque não tem como fazer milagre, gente. Não é assim também, né? O Ramon, gente, ele não está em casa brincando de boneca, não, gente. Ele está treinando, fazendo as paradas. Você não está lá com o pé para cima e vira vice do Olímpia, não, porra. Vocês também menosprezam demais o que ele faz. Parece que o Ramon fica deitado sem fazer nada, ele vê-se esplêndido e chega lá e sobe no campeonato. Não é assim também não, porra. É que os caras falam, o Cristiano Ronaldo treina muito, mas o Messi fica dormindo, né? É. Pelo amor de Deus, gente. Me ajuda aí, né? Ai, cara. É, é verdade. Juninho Pereira mandou 20 reais. E aí, Gorgo, acha que as pontuações que o Carlos Annalister fez sobre o Ramon para as suas melhorias e o próprio Ramon disse ter se atentado, vão mesmo trazer sua melhor versão nesse Olímpia? Cara, eu gostei das ponderações do Carlos, mas eu não acho que... Eu acho que o Ramon, a evolução das poses dele é uma coisa que está sendo de maneira orgânica e natural. Ele está ganhando experiência de palco no Olímpia. Essa é a realidade. O Ramon nunca foi um posador excelente, mas ele está ganhando experiência, né, Jason? Ele está começando a posar cada vez melhor. Eu não acho, estou sendo muito sincero aqui, pô, eu gosto demais do trampo do Carlos Annalister, tá? Mas não acho que se o Ramon posar melhor é porque ele ouviu o Carlos Annalister, não, mano. É porque ele está melhorando com o tempo. Então, o que aconteceu foi meio que uma promoção, porque, tipo assim, o Carlos, ele observou um negócio interessante, que eu concordo com ele. Também concordo. Concordo com ele, igual eu falei aqui já. E aí o público entrou numa, assim, tipo, caramba, isso tem que chegar no Ramon, pá, pá, pá e tal. Só que, quando falaram disso pra gente na semana passada, eu já falei que eu disse, assim, inclusive ele é muito bom de ver alguns detalhes interessantes, mas não só ele, diversos de nós todos que acompanhamos os campeonatos. Vira e mexe, a gente tem umas sacadas, umas observações interessantes de alguns detalhes, né, que a gente comenta, mas pro público pode parecer que isso vai fazer uma diferença muito grande, que vai ser impactante, mas na prática não. E eu vou exemplificar aqui da melhor forma. Eu e você, Gogo, viemos aqui e falamos, o Zanka deveria fazer a pose clássica favorita, o tríceps de lado, porque ele vai mostrar o que ninguém mais tem, ele vai favorecer a linha dele, o shape dele, vai mostrar, vai botar o braço na frente, que é o que ele tem melhor, e foi executado, e deu certo, a pose era fantástica. E o que que aconteceu? O árbitro falou que não gostou, nunca prefere a outra. O árbitro falou, não faz, falou, a pose é ótima, mas não faz. E aí você vem, você acha que o árbitro falou por quê? Ele não falou nem por quê. Ele falou, a pose é ótima, mas não faz, faz a outra. O que que eu tô querendo dizer, é que por mais que a gente veja, sei lá, o Tame, ou o Tyler, ou o Steve Weinberger falando, ai, ele venceu por um detalhe, esse detalhe provavelmente não é uma pose ligeiramente modificada. Eu concordo com o que o Carlos falou. Eu já disse, se eu fosse o Ramon, eu pensaria, falar, ó, boa ideia. E chegou nele. Teve uma comoção da galera pra chegar nele e chegou. Até a Vite postou. Sim. Mas o mais importante que eu acho é, se o Ramon tivesse feito isso no ano passado, ele não teria ganho. Isso não teria feito diferença. Sim, óbvio que não. Mas, eu acho válido? Acho. Acho válido. Concordo? Concordo. Mas, o pessoal não pode se iludir de achar que fisiculturismo, não é uma pontuação. Não é uma pontuação assim, ai, deu 9,8 e o outro teve 9,9. Não foi isso. O cara estar confiante no palco é muito mais importante que qualquer ajuste de pose. Porque quando ele tá confiante, ele posa bem. Tá ligado? Então, assim, são vários fatores. Eu vou falar aqui pra galera, por exemplo, um negócio que é muito mais importante que uma única pose com 5%, 10% melhor encaixada. O cara fazer transição bem. Se o cara fizer transição bem, é mais importante do que uma única pose 10% melhor encaixada. Sim, e fazer transição bem não é ficar fazendo hora, né, Jason? É fazer uma transição legal, mas que o cara pose rápido. Ele sempre tem que ser o primeiro a posar e o último a tirar a pose. Porque se ele pose e não consegue segurar a pose, isso também entra no, entre 200 aspas, condicionamento. Porque o cara estar condicionado é estar com cardio em dia também. Eu sei que o que eu tô falando aqui parece meio abstrato, mas os hábitos levam em consideração porque não é que o cara fica ali contando quantos segundos você aguenta segurar o vácuo. É que ele está o tempo todo. Se o confronto for igual o Dabu, que foi colocado de lado, beleza. Não tem muita dúvida. Mas quando o hábito tá ali olhando os dois o tempo todo, cara, os caras vão ficar 30 segundos ali olhando. Você tem que segurar a pose. Porque não é assim, né, Jason? Olha aqui, ó. Atenção todos os hábitos. Olhem pro competidor número 1. Ah, eu sei. Você tá olhando só pro 1. Não. O tempo todo ali tem 9 hábitos, né, Jason? 11, aliás, né? Então tudo cada hora olhando pro lado e pro outro ali assim, ó. Então, assim, você não pode dar o benefício de relaxar na pose. Então isso tudo faz parte, cara. Vamos lá. Vamos lá.